Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem parar Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina de esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina de esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Obrigado, brasileiros! Vá também, vá também!